Caralho, que porra de requisito é esse? De vocês? Pra contratar um ponto de funcionário inteiro? Porra de competentes, caralho! Toda vez a gente sai de casa pra vir aqui pra ter raiva, merda! Nunca entrega as coisas certas, diz que tem e não tem A gente chega em casa, merda, se estressando, porra! Que merda! Porra, quantos competentes, caralho! Se a pessoa vem aqui, é porque a pessoa quer comer o que tem aqui! Merda, atende bem as pessoas! Porra, quantos idiotas, merda! A próxima vez eu vou pegar meu EFAD e vou filmar Essa merda aqui pra colocar em tudo quanto é rede social! Quantos competentes, caralho! Que parceria é essa, porra? É cliente ou rabibes? Rabibes cliente não tem? Porra! Que porra de requisito é esse que vocês têm aqui pra contratar funcionários? Se fosse um, mas como essa testa, aquela merda que a gente paga! Até aqui onde é atendido! Porra! Terminando pelo gerente! Caralho, quantos competentes! Amém! Amém! Obrigado.